Sente frio agora, filha da puta? Sente frio agora? Isso, isso, se do... Cara, eu quero criar a legião dos não transantes, cara, daqueles caras que olham pra mulher e falam assim, cara, não quero transar não, eu quero jogar videogame. Se você quer jogar um diabo comigo, eu quero criar essa legião, mano, dos caras que não transam, entendeu?